Bora no cinema com a gente? Hoje é quinta-feira, meu marido me pegou na faculdade E nós lançamos um cinema Na verdade a gente vai ver se tem um filme Que ia lançar hoje Vamos ver se realmente lançou, né? Porque no site eu não achei, gente Eu já queria ter comprado antes, né? Olha, tem uma sacaninha, amor É... Então a gente vai ver se tem esse filme Se não tiver, vamos ver o que a gente vai fazer, né? Porque a menina tá lendo Nossa, que puta Meu Deus, gente Não vou gravar, né? Porque daí eu vou estar Vou estar expondo a pessoa Mas muito puta, ela tá subindo a escada Lendo um livro Da academia, sabe aquelas escadas de educação? Subindo a escada lendo um livro Caramba Eu não leio nem subo a escada Gente, não tinha o filme que era pra lançar hoje Aqui no cinema da nossa unidade Não tinha No site tava falando que lançava hoje Mas não lançou Não tá em cartaz ainda Às vezes demora mesmo Mas... Então a gente resolveu vir comer Em vez de assistir algum outro filme Que não era do nosso desejo, né? Então a gente veio comer Já já quando chegar o lanche eu mostro pra vocês Não sei se vai estar muito alto o som Espero que não Chegou nossos lanches A gente sempre pede limonades Eu acho que é assim que fala Meu marido pediu pink limonades E eu pedi limonades de jabuticaba É muito gostosa, mas eu coloco açúcar E eu gosto muito dessa mostarda também daqui É maravilhosa Ai, eles mandaram três Muito boa E essa batata Hum... 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 Mais papel E ketchup Papel Hoje eu vou gravar minha primeira publicidade Do time Coloquei esse vestido Bem princesa E o pessoal já tá chegando aqui Da equipe da marca Nossa, vai ser muito legal Gente, tá vindo o mascote deles E aí eu vou gravar cozinhando junto com o mascote Legal, né? Ai, eu tô muito animada Eu acordei quatro horas da manhã Pra vocês verem como que eu sou ansiosa, né? Ai, hoje é dia das mulheres Feliz dia das mulheres pra todas vocês Deus abençoe a vida de cada uma Olá, Cisinha Fala feliz dia das mulheres, pessoal Quando será que vai tocar o interfone? O pessoal da marca tá na portaria Eu tô esperando ligarem aqui pra mim pra eu liberar Mas até agora nada Ontem foi meu primeiro dia das mulheres casada Olha o que eu brilhei Tô muito chique Olha esse chocolate, gente Eu achei muito chique Que país que é esse, ó Que tem essa escrita Não consegui descobrir ainda Olha que lindos Uma coisa fina, sabe? Mas eu não sei se eu deixo na embalagem Ou se eu tiro da embalagem As flores Estamos indo pra Campinas No shopping Esse ano a gente ainda não foi nenhuma vez pra Campinas E já estamos em março Três mesinhos pra Campinas Que é tão perto aqui Que a gente gosta Olha a motoca A gente gosta de ir lá passear Comer alguma coisa Mas já faz três meses que a gente não vai Eu gravei Arrume-se comigo pra vocês Lá no meu TikTok Mamarangoni Então se vocês ainda não me seguem lá Mala-seguir No Instagram também É tudo mamarangoni Gente, todas as redes sociais Vocês procuram o que vocês acham E eu queria colocar o meu relógio dourado hoje Só que tá lá na casa da minha sogra Junto com uma pulseira Eu esqueci lá Então não estou podendo dar aquele up De dourado no meu look que eu gosto Tô indo com meu Apple Watch mesmo E até bom pra medir os passos Porque a gente anda bastante nesse shopping Eu acho que é o maior da América Latina, não é? Esse shopping é o maior de território, assim Da América Latina Acho que agora não tem nenhuma moto Que vai atrapalhar o áudio Nossa, mas faz barulho dentro do carro, né? Nunca tinha reparado Que dava pra escutar tanto dentro do carro A gente já chegou em Campinas Eu fiquei editando alguns comigo Foi, assim, muito rápido Acho que o meu marido que viu, né? A viagem vai ser rápido mesmo É pertinho da nossa cidade E a gente vai almoçar Não sei aonde ainda Mas a gente tem algumas ideias Vai ser na pecorina, né? Não tava de pecorina Nunca comemos lá Vamos ver se é gostoso A gente sempre vê no shopping Mas a gente nunca entrou Vamos ver o que tem de gostoso lá Eu tenho uma impressão Que lá é carne de... Ah, bovina Bovina não, bovina não Eu tenho uma impressão que é carne de porco Não sei, pecorina Parece... Parece que tudo é uma impressão de carreira Sabe de carteira? Isso, eu imagino isso Eu imagino tipo... Não sei, eu acho que a logo deles É... Deve ser, sei lá Um bicho diferente É um bode, né? É um bode? Um bode, sei lá Eu não sei Mas eu imagino porco Eu não sei porquê Pecorino Porco É a letra P Acho que é a letra P Que me dá essa impressão Mas estamos chegando Chegamos no restaurante E ficamos no pecorino mesmo, gente Já pedimos o nosso prato O pessoal aqui é bem ágil Eu olhei pro marido Fiquei até meio... Fasmo Porque até o processado E você sabe Eu costumo meio devagar Eu falei Como assim? Vai pedindo, vai pedindo E a gente pediu os nossos pratos E uma entradinha Pedimos coca zero Já chegou aqui na nossa mesa E tem vários desenhos de ovelha, ó Eu tava na dúvida, gente Se que animou Que era... É ovelha, ó Bem bonito aqui Chegou a nossa entradinha Que é o steak tartare Que é uma carne crua Nunca provei a primeira vez Que a gente vai experimentar Salada e batata Vamos ver Eu amei, gente O steak tartare Agora estamos esperando O nosso prato principal Mas é muito gostoso Tem azeitona Foi o que eu reconheci Ali no meio da carta Foi a azeitona Você reconheceu mais alguma coisa Assim no meio? Não Mas é muito gostoso Aí o garçom Calou bastante parmesão Em cima da salada Ficou, ó Delicioso Pediu o prato Carro-chefe aqui deles Que é o cordeiro E o meu é esse daqui, ó Você quer ver? Sim, por favor Pode supor, por favor O meu é fileminhão Recheado de presunto Queijo E o molho é com cogumelos Gente, é um espetáculo Meu marido veio comprar Sapato social Aí eu tô aqui Esperando Ele tá com a meia meia Essa meia é minha, hein? Ai que bonito, gente Esse no preto E agora ele vai experimentar Um marrom Mais clássicozinho Mas esse preto Tá bem bonito Pra trabalhar, né? Ai que bonito Deixa eu pegar Ele comprou os sapatos Dois Um pra falar Bem no dia a dia Porque o dele tá todo Descascando Caindo aos pedaços E um eixo que sempre Aí na igreja E agora nós paramos Pra tomar um café E depois do almoço É naquilo todo Tomar um café Bonitinha essa padaria A gente nunca tinha vindo aqui Bem gostosinha Não tem muitas doces Tem mais coisas salgadas Deve ser portuguesa aqui, né? Porque Eu acho que é portuguesa Certeza É, padaria portuguesa Acabei de sair de uma loja A gente comprou uma bolsa E uma carteira Que eu tava precisando Há muito tempo Porque as minhas bolsas Estão assim surradas E não cabia tudo Que eu quero carregar E eu tenho que ficar carregando Na mão Por exemplo Hoje eu tava com uma bolsa Que eu amo Com o menino Com o meu look Porém não cabia tudo Eu ficava carregando O celular na mão Ou tinha que colocar No bolso do meu marido Porque não cabia na bolsa Então eu comprei uma bolsa Uma carteira Porque a minha Eu nunca tive uma carteira Decente Eu sempre tive aquelas carteiras De 10 reais Sabe? Que você compra no I99 E aí ela tava toda desfarelando E saindo a parte de dentro Não parava nenhum cartão E aí eu comprei Uma carteira muito linda Depois eu mostro pra vocês Vou mostrar pra vocês A minha bolsa nova Que eu comprei E a carteira Mas antes Deixa eu mostrar pra vocês A minha bolsa Que eu amo E que eu uso muito Ela é bem pequenininha Mas eu acho ela muito Boa Combina com vários looks E nossa Essa daqui é guerreira Acho que não tá dando pra ver No vídeo Mas ela tá até assim Um pouco Um pouco manchada Tá vendo? Mas eu acho que é só Dar uma Uma limpada Porque a coro É só limpar Se vocês quiserem Eu posso até gravar Fazendo isso Ai eu não tirei Preciso tirar as coisas daqui Mas ela tem esse bolso de trás E com certeza Eu vou continuar usando muito ela Só que vai depender da ocasião Do que eu precisar levar É a minha carteira Gente Guerreira Acho que é a única carteira Que eu já tive assim Na minha vida Adulta E olha isso Como que tava ruim A parte de cartão Eu colocava aqui Caía na parte de baixo Então não ficava Dividido Ficava todos os cartões Juntos E tava muito difícil De pegar E ela assim Que eu falei pra vocês Tá desmanchando inteira Ó Aqui Era o lugar que conseguia Guardar meus documentos Não tinha um lugar certinho Então assim Era essa situação Então agora tivemos Um upgrade Ai gente Eu tô apaixonada Na minha nova bolsa E ela assim Não é tão maior Que a outra Mas é o tamanho suficiente Que eu preciso Pra caber minha câmera Meu celular E as minhas coisinhas Ó Ó a diferença de tamanho Dá bastante diferença Ela é bem maiorzinha E as duas são lindas Mas eu sou apaixonada São propostas diferentes Né Mas vamos lá Ela é bem espaçosa Vem com Vem com a alça também Pra usar de ladinho E fica muito linda também E eu gosto muito dessa alça A regulagem é perfeita Fica do tamanho que eu gosto Aí aqui ó Abre aqui Ela é bem espaçosa dentro E ela cabe bastante coisa Porque eu testei lá na loja Coloquei tudo que eu queria Colocar dentro da bolsa Que é o que eu sempre carrego E ficou perfeita E a carteira é essa daqui Gente Vocês não tão entendendo Eu olhei pra ela E eu me apaixonei Eu achei ela muito chique Nossa Eu nunca imaginei Que eu teria uma dessa Que cara de mulher mesmo Eu amo esses detalhes em dourado Eu acho muito lindos E ela cabe bastante coisa Bastante cartão organizadinho Aqui eu coloquei meus documentos Meus cartões Tem um lugarzinho ó Com zíper E aqui também Uma Uma outra parte ó Que é a parte de pôr dinheiro né Que hoje em dia é difícil a gente ter Eu tenho Ah eu achei Tenho 20 reais aqui Que eu tinha achado no carro Tem cartõezinhos no meu marido E ficou super organizada E bem compacta Eu amei E vocês O que vocês acharam Da minha nova combinação Branca com vermelho Ai Tô apaixonada Tchau 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 Legenda Adriana Zanotto